Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Satã, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9. Você conhece a história de São Miguel? Guardião Celeste e Príncipe Guerreiro são alguns nomes pelos quais São Miguel Arcanjo é conhecido. Este arcanjo está na mais alta hierarquia dos anjos, e faz parte do grupo dos sete espíritos citados no livro do Apocalipse. São Miguel, em hebraico, significa aquele que se parece com Deus. É considerado o chefe supremo do Exército Celestial, o grande combatente e vencedor das forças do mal. No acervo do Museu de Arte Sacra de Mato Grosso, possui uma imagem deste arcanjo, datada do século XVIII, que fica em destaque no trono do altar neoclássico. E são provenientes da antiga igreja do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Trata-se de uma peça com traços fundamentalmente barroco, talhada em madeira maciça com os olhos de vidro e pigmentação policromada. A escultura usa trajes militares e aposta sobre um pedestal que figura nuvem. São Miguel Arcanjo encontra-se em posição de ataque, com o braço direito erguido em uma empunhadura e o esquerdo esticado à frente em defesa, remetendo à imagem no qual o arcanjo perfura o dragão com uma lança, derrotando-o aos seus pés. Este arcanjo é considerado padroeiro dos motoristas de ambulância e paramédicos. E neste momento tão difícil de pandemia, nós da equipe do Mas MT gostaríamos de homenagear esses profissionais, assim como todos os profissionais da saúde que trabalham sem parar e estão na linha de frente para combater o Covid-19. Com isso, deixamos aqui o nosso profundo agradecimento aos profissionais da saúde e esperamos que, com as bênçãos de São Miguel Arcanjos, possamos todos sair vitoriosos dessa batalha. Esse foi mais um Você Sabia? Não se esqueça de deixar o seu like e comentário, se inscrever no nosso canal e seguir o museu em todas as redes sociais. Até a próxima!